TANTO FAZ Se o céu tá limpo, se a lua tá chegando Eu não vou sair, tá doendo demais Ultimamente a sessão de bebidas do supermercado É minha rotina E de lá pra trás E quando a gente bebe não é só o corpo que amolece O coração vira refém das lembranças que aparecem Eu ligo, só chamar Cê não atende a coisa de samba Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Deu saudade Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Deu saudade Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais Te amaria mais E quando a gente bebe não é só o corpo que amolece O coração vira refém das lembranças que aparecem Eu ligo, só chama Cê não atende a coisa de samba Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Deu saudade Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Deu saudade Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Deu saudade Ah, se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais Se eu for atrás de você Você sabe pra que que eu fui beber Tenho saudade, ah se eu pudesse eu voltaria atrás Eu beberia menos, te amaria mais, te amaria mais Valeu Humberto e Ronaldo, tamo junto moçada